Seu sorriso fake já não convenci nem você mesma Na balada dá risada, na cama molho o travesseiro Para que tá feio Me bloqueou da sua vida, é sinal de desespero Fecha os olhos, pensa em mim, enquanto beija outro beijo Mas para que tá feio, para que tá feio A saudade é invisível, causa dor e tem meu cheiro Isso é amor, não é teu coração que tem defeito Se dói deixa doer, não é vergonha sofrer Deixa lágrimas escorrer A saudade é invisível, causa dor e tem meu cheiro Isso é amor, não é teu coração que tem defeito Se dói deixa doer, não é vergonha sofrer Deixa lágrimas escorrer E chora o que eu já chorei por você Seu sorriso fake já não convenci nem você mesma Na balada dá risada, na cama molho o travesseiro Para que tá feio Para que tá feio Me bloqueou da sua vida, é sinal de desespero Fecha os olhos, pensa em mim, enquanto beija outro beijo Mas para que tá feio Para que tá feio A saudade é invisível, causa dor e tem meu cheiro Isso é amor, não é teu coração que tem defeito Se dói deixa doer, não é vergonha sofrer Deixa lágrimas escorrer A saudade é invisível, causa dor e tem meu cheiro Isso é amor, não é teu coração que tem defeito Se dói deixa doer, não é vergonha sofrer Deixa lágrimas escorrer A saudade é invisível, isso é amor Não é teu coração que tem defeito Se dói deixa doer, não é vergonha sofrer Deixa lágrimas escorrer A saudade é invisível, causa dor e tem meu cheiro Isso é amor, não é teu coração que tem defeito Se dói deixa doer, não é vergonha sofrer Deixa lágrimas escorrer E choro que eu já chorei por você